11 horas e 18 minutos, David Soares Andrade, de 23 anos, conhecido como Coala, ele morreu na manhã de sexta-feira após trocar tiros com a polícia durante a operação de visa segura no município de Sonora. As equipes policiais estavam cumprindo mandados de prisão na cidade por conta de uma rivalidade do PCC e do Comando Vermelho. Diante disso foi realizado o cumprimento do Coala, mas ele reagiu, eles foram realizar a abordagem do Coala, mas ele reagiu aos disparos contra os policiais da DENAR, que precisou reagir à agressão dele e, claro, o David acabou sendo baleado. Ele e os cidadãos na rua assistindo nós passarmos e batendo palma, algumas pessoas até emocionadas com a ação policial trazendo de volta a segurança, que eles tinham perdido essa sensação de segurança. Então, a impressão que nós tivemos é que a situação estava bem feia mesmo. Como você falou, tem essa situação já de algum tempo, um mês para trás, mais ou menos, de disputa entre facções. Mas nós esperamos que isso se encerre agora. A ideia é que o policiamento continue aqui na cidade e que se depender de nós, tudo vai se encerrar por aqui. Certo. Inclusive, delegado, nós mostramos aqui há poucos dias atrás uma cena, teve uma imagem de câmera de segurança que acabou flagrando que tinham três homens setados numa cadeira, de repente, passou dois rapazes efetuando disparos de arma de fogo e que isso poderia ser uma guerra entre facções. Então, a DENAR foi aí para o município justamente para dar apoio neste momento difícil que a segurança pública vem enfrentando. E, como o senhor já adiantou, vocês vão passar mais alguns dias por aí dando apoio para as forças policiais locais. Exatamente. Tá certo. Olha, André Mendonça, delegado da DENAR. Doutor, muito obrigado, viu, para o senhor topar falar com a gente aqui. Importante a gente explanar o trabalho aqui que vocês realizam no combate à criminalidade e trazendo a segurança de volta para toda a população. Meu muito obrigado. Não, nós que agradecemos. Em nome da DENAR, nós agradecemos a imprensa, né, a imprensa justa e imparcial, nós agradecemos a atenção de vocês. Tá certo. Muito obrigado, viu, doutor. Bom, tá aí, né, as falas do delegado da DENAR, né, trazendo as informações para você que está nos acompanhando. O agradecimento também, eu quero fazer um agradecimento muito especial, um parceiro nosso, que é o Sidney Assis, né, que nos enviou essas imagens. Sidney, muito obrigado, viu, pela sua parceria com a gente aqui. Um abraço para o Sidney Assis, toda a equipe, o pessoal lá da rádio também, em que o Sidney trabalha. Fugiu o nome da rádio aqui agora, mas um abraço para você, viu, Sidney? Sucesso aí, um grande parceiro do nosso programa. Fugiu o nome da Rádio Assis, toda a equipe, o pessoal lá da Rádio Assis, toda a equipe, o pessoal lá da Rádio Assis.